Eu conheci as meninas em outros eventos literários, fiquei sabendo do evento e acho sempre válido ter eventos como esse que promovam a literatura, e principalmente a literatura nacional e a literatura do autor independente. Bom, eu acho muito importante a gente ter eventos de livros, não só para aproximar o leitor do escritor, mas também para conhecer novos escritores, poder divulgar o nosso trabalho, especialmente numa cidade como São Gonçalo, que tem poucos eventos literários, e isso é bem carente aqui nesse sentido, da gente precisar ter mais espaço para divulgação da literatura, e eu acho muito legal trazer isso para a sociedade. Os eventos aqui em São Gonçalo são muito importantes, porque a cidade ainda carece muito de eventos culturais, principalmente em relação à literatura, e eu acho que é uma maneira de a gente comentar também o desejo de escrever nos outros jovens. Eu acho que além de propagar a literatura, a leitura, é uma das coisas mais legais da feira que também propaga essa vontade de escrever, essa vontade de ser escritor também. Eu acho muito legal esses eventos, porque é uma chance dos autores nacionais de mostrarem o seu potencial, porque é muito grande, e de a gente acabar conhecendo histórias que a gente não conheceria se não fossem por esses eventos, porque a gente sabe como é difícil um autor nacional hoje em dia, principalmente um autor novo, que nem eu, de conseguir o seu espaço, de conseguir uma editora, conseguir achar o seu livro na livradia. Então, isso é legal que a gente se junta e acaba se ajudando. Esse evento é muito importante porque nos aproxima dos leitores. Às vezes a gente não tem oportunidade, as pessoas conhecem a gente pelas redes sociais, mas quer ter contato, quer conversar, e esse tipo de evento favorece que a gente se aproxime dos leitores. É muito importante também para nós, porque a gente divulga mais o nosso trabalho, a gente consegue estar mais perto e falando sobre a nossa obra. Acho legal a importância da literatura mostrar que tem autores nacionais que ainda não são conhecidos, mas que escrevem bem. E é isso, mostrar também que a gente está aí e a gente pode. Eu acho muito bacana e eu considero que é de extrema importância, principalmente para autores jovens que têm iniciado sua carreira, para que possa levar realmente ao conhecimento do grande público um pouco do nosso trabalho, a que participar é uma forma de divulgação, uma forma de levar as pessoas a conhecerem realmente um pouco da história dos nossos livros. Esse evento da Semana do Livro Nacional é muito importante, porque a gente consegue passar um pouco do nosso trabalho, incentivar a leitura de alguma forma e também trazer para São Gonçalo é especial, porque aqui quase não acontecem eventos do tipo. Com relação aos eventos literários, eu acho muito legal, é muito importante para ter esse contato com o público. Só o leitor ir numa livraria para comprar o livro, ele não pode conversar com o autor, não pode saber mais o que levou a escrever a história, por que que decidiu escrever uma história desse tipo, por que que escolheu essa linha literária aqui. Esse tipo de evento literário que nós estamos hoje, eu acho muito importante para a disseminação da literatura brasileira, dos novos autores, e para que outros autores que não têm tanto acesso à mídia consiga chegar até o público. Tivemos ótimos escritores, ótimas ideias, só que sempre tivemos também esse preconceito com o que é nacional. Nós, quando vamos ler, vamos ver um filme, Homem-Aranha, Thor, qualquer personagem de herói, se você for reparar, eles têm sempre a cor da bandeira do país que foi feito o herói. E aqui no Brasil a gente não tem essa nacionalidade completa, e essas feiras literárias é magnífico, porque nos aproxima ao leitor, nos aproxima a conhecer cada vez mais as pessoas e também delimitar, criar um rumo de como as nossas histórias vão fluir para os próximos livros.